Eu venho notando há muito tempo que a galera ainda tem esse receio de que um antivírus vai cortar o desempenho dos seus jogos, e eu quero falar sobre isso hoje. E aí, seus chorosos, tudo bom? Eu sou a Loba, e eu tô aqui pra falar sobre o Kasparsky porque eu estou utilizando ele há um ano. Recentemente fiz algumas lives jogando com ele ativado de fundo, porque ele tem um modo jogo. No caso, eu estava jogando aqui em Full HD, com preset no máximo, e DLA ativado no Final Fantasy XVI. Que é um joguinho ali bem pesadinho e recente aqui pro PC. A live tava rolando tanto aqui no YouTube quanto lá na Rocha, ou seja, duas lives ao mesmo tempo, e isso faz pesar um pouquinho mais. Além disso, aqui do lado, direito ou esquerdo, não sei ainda, eu vou deixar as configurações do meu PC. No caso, aí tá parecendo i7-12700K. Esse carinha eu já devolvi porque ele não era meu, era só pra fazer alguns testes aqui pro meu trabalho, e agora eu não tenho mais ele. Aí, de toda forma, no dia eu estava usando ele pra fazer essa live, junto com 16GB de memória RAM e uma 4070, sendo ali os hardwares principais pra dar performance, mas todos eles são importantes, tá gente? Eu dei um zoom aqui na captura, que vai deixar ela meio pixelizada, mas é só pra gente focar. Eu não tive problema de perda de performance pra conseguir uma boa qualidade jogando e fazendo live ao mesmo tempo, mesmo em Full HD. Claro que esse setup consegue levar quase HD e tudo mais, mas como eu tava fazendo live, eu preferi deixar nessa resolução, porque eu gosto bastante de jogar assim, eu tenho um monitorzinho menor e curto ele. Jogando em off, eu consigo elevar esses FPS, pra mais, né, fazendo isso, tipo, cortando a parte que ele não está fazendo uma live, tirando a parte que eu posso colocar em quad HD, posso usar um upscale, coisas desse tipo. Então, no geral, eu não vi nenhum tipo de perda de performance com relação ao antivírus, é só mesmo a questão de como eu configurei pra jogar. Dá pra mexer aqui ou ali pra ficar melhor, dá pra diminuir qualidade gráfica, coisas desse sentido. Eu também não tive nenhum problema do Kaspersky, por exemplo, colocar uma notificação na minha tela, minimizar meu jogo. Então, realmente, eu acho que o modo jogo pra mim funciona perfeitamente e me protege ao mesmo tempo que eu estou jogando. Inclusive, o modo jogo geralmente já vem ativado, mas se você precisar ativar manualmente, é só abrir o seu Kaspersky, vai lá na aba desempenho e vai ter o modo jogo pra você ativar e até deixar ativado por horas ou não, você configura. E assim, esse é um aplicativo completo, galera. Ele é, sim, um antivírus que importa bastante, mas ele também tem cofre de senhas, VPN e muito mais. Ele tem três modalidades de assinatura pra você escolher. Além disso, você também pode escolher quantos dispositivos você quer. Um, três, cinco. Eu uso aqui cinco dispositivos com Kaspersky em casa, mas se você tem só um, você vai pagar menos. Isso é muito bom, porque aí você ajusta o seu bolso. E o mais interessante é que você tem mais 30% de desconto em cima do desconto que já está lá no site com o cupom LOBO. Então, não esquece de usar na hora do carrinho pra conseguir aquele descontinho legal na sua assinatura. O link vai estar aqui na descrição e depois você me conta o que você achou da interface e tudo mais. Então, a playlist também, testando mais do Kaspersky aqui no canal, inclusive testando ele num processador mais de entrada como o i3. Te vejo por lá, até o próximo vídeo.